Um suquinho com os amigos na beira de uma piscina como essa aqui que a Solazer faz aí pra você na sua casa, no seu sítio, na sua casa de campo, enfim. Você quer fazer uma piscina, aliás piscina com banco dentro, que eu achei o máximo esse banquinho, né? Com banquinho, sinox, hidromassagem, um barzinho, frutinha, suquinho, é só lazer mesmo. Aliás, pode fazer completa a piscina, como a Luciana falou, com a pedra mineira já, com a cascata, com tudo, né? Com a hidromassagem, a iluminação, olha como fica linda a piscina. Realmente, fica linda, e no tamanho que você quiser. Agora a gente vai falar de uma piscina aqui, que é a promoção, hein, gente? Essa não pode perder mesmo. Você tem vontade de fazer uma piscina? Tá facilitado em seis vezes e se for, dá a medida dela e fala o preço à vista. Olha, a promoção é o último mês imperdível, hein? É 7 por 3, um pouco menor que essa, sem o Ellen, nós estamos fazendo 6 de 599 ou 3.250 à vista, inclui escavação, mão de obra de alvenaria, filtro, motobomba e o vinil Cibrape Sansui, com a máxima qualidade, o que tem de melhor e mais moderna, só lazer bem. Ah, então vamos escolher aqui agora o vinil que você vai colocar aí na sua piscina, ó. Esse aqui é tudo lançamento, né? Tudo lançamento, mais lindo que o outro. Estão bonitos mesmo. O marmorizado, que tá demais. Olha, gente, realmente você vai fazer uma piscina sem ter trabalho nenhum, pagando bem facilitado com a qualidade da sua lazer, tá? E como eu te disse, se quiser fazer e já comprar também o aquecedor com eles, já deixa quentinha pro ano inteiro, né? É o aquecedor Nautilus. O trocador de calor Nautilus, nós estamos com uma super promoção em 8 pagamentos sem juros. Rodovia Fernão Dias, o que nome pra Ricoela, Sônia? 45 Atibaia. O telefone é 484-9388. É só lazer.